A história, ela seria engraçada se ela não fosse trágica, Ferraz. Você vai mostrando aí em cima da mesa dinheiro, uma pistola, cartão de crédito em celular e dois capacetes. É o seguinte, uma briga de trânsito, isso em Várzea Grande, foi parar na delegacia, vai acompanhando comigo. Na frente, um motorista de aplicativo, atrás um casal. Segundo as informações que me chegam, esse casal, o rapaz, possui a posse dessa arma. Ele possui o registro da arma. Só que em um desentendimento de trânsito, ele acabou sacando a arma de fogo e apontando para o motorista de aplicativo. E aí o motorista de aplicativo, desesperado, acelerou o carro, entrou no quarto batalhão e o pessoal com a arma de fogo atrás. O pessoal da polícia daquele momento, o pessoal da PM, acabou não entendendo muito bem a situação. E aí levou todo mundo para a delegacia, para que eles prestassem o esclarecimento. Parece cena de filme, mas é a realidade nua e crua, viu? Seu primeiro caso de hoje, eu chamo a atenção de quem vai chegando no nosso noticiário. Meu querido Lobão, sem demora, pode disparar o canhão de audiência. Na imagem do Luiz Almeida, você vai vendo o gap do quarto batalhão. O grupo de apoio, desta vez, um desentendimento no trânsito, na área central aqui de Várzea Grande. Acontece que as partes envolvidas foram até o batalhão. Um na frente fugindo e o outro camarada atrás. Só que um detalhe, eles adentraram, praticamente invadiram o quarto batalhão. E um deles, sargento Pouso, estava armado. O motociclista atrás, o motorista de aplicativo na frente. E o camarada atrás com uma pistola municiada na cintura. Quase que dá um desacerto ali, sargento. Uma situação muito delicada. Como que se deu lá essa ocorrência? Positivo. A partir do momento que eles adentraram para o pátio do batalhão, eles se depararam com o grupo de apoio, o gap 01. Onde foi feita a abordagem nos mesmos. E na cintura do mesmo já foi visualizado a pistola 380. Ele se identificando que era do clube de tiro. E foi feito o procedimento correto na abordagem, busca pessoal. E foi verificado que o mesmo realmente participa do clube de tiro. Mas o mesmo não possui o porte do armamento. Ele não podia estar portando. E ali caracterizou contra o Uber a ameaça de ambos. Tanto do rapaz quanto da mulher que estava na garupa da moto. Ele disse que já tem um boletim registrado. Mas independente se é ou não boa pessoa, o procedimento é esse. Traz aqui para a delegacia, faz o registro e aqui então resolve tudo da melhor forma possível. Positivo. Ele já tem boletim registrado por porte legal. Já tem ambos, tanto ele quanto a esposa dele. Então, essa foi a primeira do grupo de apoio de hoje. Estava saindo já da base para buscar traficante, buscar ladrão. Como sempre faz aqui na área de Várzea Grande. Só que o patrulhamento agora vai continuar. Terminando o registro aqui, vai para a rua e conta com o apoio da sociedade. Qualquer informação, denúncia. Positivo. O grupo de apoio está aí incansavelmente na batalha do dia a dia. O gap não para. E você, vida louca, mais cedo ou mais tarde, você vai bater de frente. Aí você sabe. Não vai ter para onde correr. Não vai ter onde se esconder. A tua casa vai cair. As imagens Luiz Almeida, aqui Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde. Meu querido Fernando Itamir, parece cena de filme, mas é a realidade no E-Cron. O rapaz até possui o registro da arma. Ele até possui o registro dessa pistola calibre 380, só que ele não poderia estar portando. Ele possui o registro para manter a arma ali no stand de tiro. Transportar a arma de casa até o stand de tiro. Só que naquele momento, em uma discussão de trânsito, muitas vezes a gente sabe que o cara perde a cabeça. O cara com uma arma de fogo aponta para o motorista de aplicativo. O rapaz no Uber desesperado entra no batalhão da polícia, acelerando o carro, pedindo socorro. Imediatamente o pessoal do gap fez o que deveria fazer. Checou se a arma realmente tinha procedência. O rapaz tem o registro da arma, mas acabou pecando, ameaçando uma outra pessoa no trânsito, né cara? Por isso que é um perigo. No trânsito, você tem que ter paciência, você tem que ter calma. Você tem que respirar fundo, tem que contar até 10, até mil, porque não dá para contar com a sorte. Você não sabe se a outra pessoa está armada, você não sabe qual sua reação com uma arma na cintura e aí vai. Poderia ter se tornado um homicídio, né? Poderia o rapaz com a esposa dele ter matado o motorista de aplicativo e aí pode até ser cidadão de bem, mas passaria a ser visto como um assassino, né? Então você tem que ter muita calma, cara, pelo amor de Deus.